E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje eu vim trazer uma notícia surpreendente aí pra vocês sobre um novo jogo que está sendo desenvolvido e ele é bem semelhante ao H1Z1 do PC, que é o jogo de sobrevivência, Apocalipse Zumbi, tô falando do Wicked Forest 2, mano esse jogo que está muito semelhante ao Experiment Z, porém com alguns elementos que me chamam a atenção o primeiro é a possibilidade, por exemplo, de deitar, coisa que todo jogo de sobrevivência que tinha no Android falava mano, o personagem não deita, e pra um jogo de sobrevivência que você precisa ficar stealth o tempo todo deitar é uma forma de sobreviver, de você ficar stealth, então é importantíssimo além de tudo, ele possui duas visões, né, em primeira pessoa e em terceira pessoa, sendo que em terceira pessoa eu achei muito melhor do que o primeira pessoa, tá? então, é... e também assim, a questão de... além de um Apocalipse Zumbi, eu vi que na gameplay que está rolando de fundo tem aí também alguns animais silvestres e etc, e também a personalização do jogo, meu a personalização do jogo chamou muita atenção mesmo, você tem infinitas possibilidades e é aquilo, você está no Apocalipse Zumbi e tem que buscar recursos aí pra sobreviver no mapa o tanto quanto robusto, né, um mapa grande é... a engine, questão de gráficos e tal, não chama muita atenção porque geralmente fazem esses jogos sempre na mesma engine, né, Orion 3 justamente devido até a questão do tamanho do mapa e tal e eles não conseguem, e por ser geralmente desenvolvedores indies, né, aqueles independentes não tem um recurso tão grande assim pra... é... um engine mais potente, mais atual e etc mas mesmo assim, é um jogo bastante plausível ele tem elementos de craftar, coisa que o Experiment Z, por exemplo, não tem então, essas coisas... esses pequenos detalhes aí que não vemos nos jogos de hoje em dia, de sobrevivência é o que nos faz virar tanta atenção pra esse jogo aí que promete ser um jogão, tá o nome do jogo é Wicked Forest e mais informações dele virão com o tempo, tá, galera eu tô seguindo os desenvolvedores no Twitter aí pra captar todas as informações e trazer pra vocês então, se vocês gostaram dessa informação não se esqueça de avaliar, deixando o joinha se você não é inscrito, inscreva-se no canal ative o sino pra todas as notificações e comenta aí o que você achou dessa... desse pequeno pedaço aí do... da gameplay que realmente promete mas é isso, galera, tamo junto valeu, falou, eu fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau